Renatinho Rochedão, ORR da Baixão JR Produções, Imagem e Marketing, Estúdio Evas, meu parceiro Johnny, tamo junto Saudade, pra mim tem rosto, nome e sobrenome Saudade, que fala e vive me chamando Quem nunca sorriu ao lembrar de um grande amor? Quem nunca sorriu ao lembrar de um grande amor? Você nem percebeu, é você que eu tô falando Você nem percebeu, é você que eu tô falando Me passa a sua localização, que eu vou correndo te buscar Pra te amar, pra te amar Me passa a sua localização, que eu vou correndo te buscar Pra te amar, pra te amar Saudade, pra mim tem rosto, nome e sobrenome Saudade, que fala e vive me chamando Quem nunca sorriu ao lembrar de um grande amor? Quem nunca sorriu ao lembrar de um grande amor? Você nem percebeu, é você que eu tô falando Você nem percebeu, é você que eu tô falando Me passa a sua localização, que eu vou correndo te buscar Pra te amar, pra te amar Pra te amar Se a sua localização, que eu vou correndo te buscar Pra te amar, pra te amar Maione CDs, LM Multistória Alô Felipe, César CDs, pareguinha sem massagem Tamo junto Renatinho Rochedão O R e R da Paixão Renatinho Rochedão Rei do iPhone, a Ju Alô Bruno Felipe Valtinho CDs, Turbonete Socorro Sibeli Loirão Jonas Download Elion Show Barbiária França Alô parceiro Bahia Tava tudo resolvido em mim Eu tinha outra pessoa e plano de casar Achei que tudo se encaixava bem Jurei ficar com ela e com mais ninguém Aí veio você, me fez enlouquecer Você não sabe, mas tomou meu coração de sal Chegou na contramão Leitando a direção Fechando a minha vida de pernas pro ar Como é que eu posso amar alguém Que eu nunca beijei Que eu nunca toquei, não sei Como é que eu posso amar alguém Que eu sorri uma vez E me apaixonei Como é que eu posso amar alguém Que eu nunca beijei Que eu nunca toquei, não sei Como é que eu posso amar alguém Que eu sorri uma vez E me apaixonei VH Divulgações Nica CDs Acerro Mídia Divulgando tudo Mateus Gregório Divulgações Anny Carini Divulgações DR Gravações Bruninho Divulgações O seu passado de decepção Aquele cara que só quis brincar contigo Não me compara com ele não Aqui seu coração tá protegido E aquele amigo seu Também amigo meu Eu mandei cupido pra juntar a gente Já te telefonei Mil flores eu mandei E mesmo assim você não quis ficar comigo Como é que eu posso amar alguém Que eu nunca beijei Que eu nunca toquei, não sei Como é que eu posso amar alguém Que eu sorri uma vez E me apaixonei Como é que eu posso amar alguém Que eu nunca beijei Que eu nunca toquei, não sei Como é que eu posso amar alguém Que eu sorri uma vez E me apaixonei Gabriel da Mídia Henrique Soncedês Manuel Sapão De Ribeirão, Pernambuco Adriel, sou GT Cego Divulgações André Divulgações Marcelo da Mídia Nova Olívia, Ceará Alô meu parceiro Chifletão HR Lucênica Renatinho Rochedão O RR da Paixão Arapraime Alcione Paredão Carreta Pitbull Jeff Film Gravações ML Divulgações Sala Digital Estúdio Evas Meu parceiro Johnny Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, três a mente Comecei a me tratar De você e quer saber Te esqueci Há uma semana atrás E aquela loucura De mudar Pra Salvador Esquece O negócio de calor Se fez uma cozinha maior Pra jantar a família ao redor Esquece Eu tô fora do melhor Oraçãos Receitos De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou E eu sou paciente Coração É meu doutor Oraçãos Receitos De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração É meu doutor PS Hoje eu ganhei alta Nem sinto mais Sua falta PS Hoje eu ganhei alta Nem sinto mais Sua falta JR Produções Imagem e marketing D-Day pra Taíba É que pra mim ter papai De Alagoas Arapiraca Cinco, cinco histórias Cassio Carpos Meu filho Tamo junto Vem na paixão Com o rochedão Por aqui Se conta Por aqui tá tudo em paz Tudo bem Veja nem seu nome Brandão CB Você me trata E você quer saber Esqueci Há uma semana atrás E aquela loucura De mudar Pra Salvador Esquece O negócio de calor De feijão A cozinha maior Pra cantar a família ao redor Esquece Que tá fora Coração Coração Receitou-se Em oito e oito horas Uma dose De anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração É meu doutor Coração Receitou-se Em oito e oito horas Uma dose De anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração É meu doutor B.S. Hoje eu ganhei alta E sinto mais Sua falta B.S. Hoje eu ganhei alta E sinto mais Sua falta Alô, Gêmea Seu de Arapira Calagoas Vim Santana Equipe Busca Safarra Cris de São Cristóvão Sergipe Gim Gravações Araújo Divulgações Alô, Jordi Equipe Paleofrenético De São Cristóvão Meu amor Te amo de verdade Coloquei nossa foto No perfil do WhatsApp Meu amor Acredita em mim Se eu não te amasse tanto Não me ame escura Alô, meu parceiro Passarinho Dica, Maçari, Bahia E palco, rochedão Renatinho, rochedão O R R da paixão A cada dia é mais difícil ficar com você Eu não aguento mais esse seu jeito de ser Não sai desse celular, nem me dá atenção E ainda vem dizer que isso é paixão Escuta meu bem, eu vou te dizer Hoje você me tem, amanhã pode não ter Quando se tocar, vai se lamentar Perdeu o meu amor Por causa do celular Meu amor Te amo de verdade Coloquei nossa foto No perfil do WhatsApp Meu amor Acredita em mim Se eu não te amasse tanto Não me ame escura Meu amor Te amo de verdade Coloquei nossa foto No perfil do WhatsApp Meu amor Acredita em mim Se eu não te amasse tanto Não me ame escura Cada dia é mais difícil ficar com você Não aguento mais esse seu jeito de ser Não sai desse celular, nem me dá atenção E ainda vem dizer que isso é paixão Escuta meu bem O que eu vou te dizer Hoje você me tem, amanhã pode não ter Quando se tocar Quando se tocar, vai se lamentar Perdeu o meu amor Por causa do celular Meu amor Meu amor Te amo de verdade Coloquei nossa foto No perfil do WhatsApp Meu amor Acredita em mim Se eu não te amasse tanto Não me ame escura Meu amor Te amo de verdade Coloquei nossa foto No perfil do WhatsApp Meu amor Acredita em mim Se eu não te amasse tanto Não me ame escura Alô, minha galera Estucano Feira de Santana Rio Real Esplanada Camaçari Pipoca o Rochedão Vem da paixão Com o Rochedão Ele é O RR da paixão Renatinho Rochedão Alô, meu parceiro Manuel Sapão De Ribeirão, Pernambuco Estúdio Evas Meu parceiro Johnny Quero sentir de novo O calor do seu corpo Colado no meu Aquele beijo safado Que um dia me deu Tô com saudade Tô com saudade Estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que um dia Alguém que já botou Que um dia me deu Tô com saudade Tô com saudade Tô com saudade Alguém que um dia me deu 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 Logo, logo vou atrás de outra pessoa Não é o que eu quero, então vem cá Para de fazer isso com a gente O que passou, passou, ficou pra trás Você sabe que é demais Quando fica de bem comigo E tal a gente então viver em paz Desde aqui chega mais Hoje o nosso dia foi tão lindo Se você não tem, eu e você Longe um do outro Nada a ver Só você não vê Que eu e você Longe um do outro Nada a ver Quem me conhece Sabe que eu sou todo o seu Verdade Quem me conhece Sabe que a minha metade É você Alô minha galera do Albano Franco Pia Beta, Loteamento e Sompraz Marcos Freire 1 Marcos Freire 2 Marcos Freire 3 Farão do Polo Tamo junto Poco, vou chegar Faz tudo pra gente ficar de boa Mas você insiste em brigar Mas você insiste em brigar à toa Diz que desse jeito não dá mais E outros casais são diferentes Eu não gosto quando você me magoa Logo, logo vou atrás de outra pessoa Não é o que eu quero, então vem cá Para de fazer isso com a gente Que passou, passou, ficou pra trás Você sabe que é demais Quando fica de bem comigo Que tal a gente é tão viver em paz Eita que chega mais Hoje o nosso dia foi tão lindo Só você não vê Que eu e você Somos o que todos querem ser Só você não vê Que eu e você Longe um do outro Nada a ver Quem me conhece Sabe Eu sou todo o seu Verdade Quem me conhece Sabe A minha metade É você Quem me conhece Sabe Eu sou todo o seu Todo o seu Verdade Quem me conhece Sabe Que a minha metade É você Abraço pra galera do Benfica Meu parceiro Igor Boteco dos Amigos Tamo junto Pipoca o Rochedão Ele é O R R Da Paixão Renatinho Rochedão O R E é Da Paixão Perfil Pinturas Imobiliária Meu parceiro Júnior Tamo junto Alô meu parceiro Bacanas iPhone O nosso antigo Nosso redâton Deve estar Com um mendigo Música Nosso entretom Com um mendigo Uma estrela Um garoto Deve estar Ouvindo nossos discos Porque a gente jogou tudo fora Nosso amor onde ele está Onde sempre esteve O nosso amor onde ele está Tá no mesmo lugar de sempre Nosso amor está no mesmo lugar Se quiser vai ter que me buscar Me traz uma desculpa boa Me torce pra eu acreditar Nosso amor está no mesmo lugar Se quiser vai ter que me buscar Me traz uma desculpa boa Me torce pra eu acreditar Nosso amor está no mesmo lugar Alô Gil, alô Meire do Codito Jardim Alô Luciano Rodrigues, tamo junto Alô Saigo de Rugações, Batata Cedês Alô História, alô Max Nosso edredom está com um mendigo Nos pratos com uma senhora Um garoto está ouvindo os nossos discos E a gente jogou tudo fora Mas nosso amor onde ele está Onde sempre esteve Nosso amor onde ele está Tá no mesmo lugar Tá no mesmo lugar de sempre Nosso amor está no mesmo lugar Se quiser vai ter que me buscar Me traz uma desculpa boa Me torce pra eu acreditar Se o amor está no mesmo lugar Se quiser vai ter que me buscar Me traz uma desculpa boa Me torce pra eu acreditar Se o amor está no mesmo lugar Se quiser vai ter que me buscar Me traz uma desculpa boa Me torce pra eu acreditar Se o amor está no mesmo lugar Se quiser vai ter que me buscar Me traz uma desculpa boa Me torce pra eu acreditar O nosso amor está no mesmo lugar Alô meu parceiro Bugido Cavaco O Alagoano estourado Viu gravações, saludo e divulgações Estrela CDs Renatinho Forcedão O R.R. da Paixão Renatinho Forcedão O R.R. da Paixão Música do meu parceiro Siriguela Estourou, viu? Alô meu parceiro Anax Luxúria Tamo junto Pousada Duas Paixões Alô meu parceiro Walter Tamo junto No começo é tudo maravilha As crianças brincando na sala E a gente Feliz por toda conquista E a gente Feliz por toda conquista Só que as coisas na vida acontecem As rotinas, brigas e estresses Fantasias que estou te traindo Não aguento mais Não aguento mais Minha cama anotei suas mudanças E no lixo jogou aliança Diz que vai separar E não vai me deixar em paz Já me colocou na justiça Logo eu Um bom rapaz É conhecer sua mulher Deixe ela Aí você vai ver quem é ela Aí você vai ver quem é ela É conhecer sua mulher Deixe ela Aí você vai ver quem é ela Aí você vai ver quem é ela 5x5 História A marca que me veste Alô J.R. Produções Alô Neto Costa Tamo junto Alô da galera de Paulo Afonso E Poco Rochedão O.R.O.R.F. da Paixão Só que as coisas na vida acontecem As rotinas, brigas e estresses Fantasias que estou te traindo Não aguento mais Vim pra cama anotei suas mudanças E no lixo jogou aliança Diz que vai separar E não vai me deixar em paz Já me colocou na justiça Logo eu um bom rapaz É conhecer sua mulher Deixe ela Aí você vai ver quem é ela Aí você vai ver quem é ela É conhecer sua mulher Deixe ela Aí você vai ver quem é ela Quer conhecer sua mulher Deixe ela Aí você vai ver quem é ela Aí você vai ver quem é ela Quer conhecer sua mulher Deixe ela Deixe ela Aí você vai ver quem é ela Aí você vai ver quem é ela Maior de CDs LM Mundo História Alô Felipe César CDs Faridinha sem massagem Tamo junto Renatinho Rochedão O RR da Paixão Ele é O RR da Paixão Música do meu parceiro Mack Knight Tamo junto irmão Júnior do boné Dedete o lasqueiro Alô custódio Meu loco do moral Marco dos copos Gordinho estourado De Porto da Folha Alô Max Alô Clebiano Tamo junto A gente já tá junto há algum tempo Mas somente agora Resolvi me declarar Troquei aquele jeito Durante ser Pelo homem carinhoso Que você merece amar E nessas horas Me esqueça até do mundo Faça do meu mundo Seu castelo pra morar O que eu mais quero É te fazer feliz Já tô decidida Com você que eu vou ficar Todo mundo é muito bom O que eu tenho pra te dar Você deixa ouvir do meu coração Vem depressa Vem morar comigo Dizer meu segredo E sou em suas mãos Tô maluco pra ficar contigo Você deixa ouvir do meu coração Vem depressa Vem morar comigo Vem depressa Dizer meu segredo Estou em suas mãos Tô maluco pra ficar contigo Batata CDs Juninho CDs Passaram gravações ETN gravações Fabrício CDs Rodrigo download Brandão CDs A gente já tá junto há algum tempo Mas somente agora Resolvi me declarar Troquei aquele jeito Durante ser Pelo homem carinhoso Que você merece amar E nessas horas Eu me esqueço até do mundo Faça do meu mundo Seu castelo pra morar O que eu mais quero É te fazer feliz Já tô decidido É com você que eu vou ficar Todo mundo é muito pouco Pro que eu tenho pra te dar Você tem a chave do meu coração Vem depressa Vem depressa Vem morar comigo Dizer meu segredo E sou em suas mãos Tô maluco pra ficar contigo Você tem a chave do meu coração Vem depressa Vem morar comigo Dizer meu segredo E sou em suas mãos Tô maluco pra ficar contigo Alô Alex Luxúria Pizzaria Garoa Nordestina Alô Cleiton Bruno História Vitor Records Lohan Cedês Clique do Vale JM Estofados Alô Milton Forra aí meu filho Alô Júlio Cedês Alisson Cedês Adrian Cedês Diego Cedês Julio Cedês Wellington Cedês GW Produções Faleia Chico Som Espaço Vip Estrela Lagoas Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão De arrastar O chifre do asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse barco Afogando a saudade Eu quero auxílio Vou beijando esse copo Abraço das garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado as traçades Maldito sentimento Que nunca se apaga Vou beijando esse copo Abraço das garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado as traçades Paldito sentimento Que nunca se apagam A falta de você Bebida do ameniza Tô tentando Apagar fogo com gasolina Rodolfo, gravações, óticas, polarize, dentinho oficial, tamo junto meu parceiro Renatinho Rochedão, ORR da Paixão Alô meu parceiro André Produções, estourado Meu orgulho caiu quando subiu o álcool, aí deu oi pra mim E pra piorar, tá tocando o modão de arrastar o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse iscafaca Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se apaga Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse iscafaca Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se apaga Oh, 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 oh A falta de você, bebida, não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você, bebida, não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Ele é o RR da paixão Alô, minha galera de Teodônio Vilela Jusqueiro, São Sebastião E Pó Conchidão Alô, meu parceiro com Gido Cavaco O Alagoano Estourado Tinham gravações, saludo e divulgações Estrela CD's Ele é o RR da paixão Então é você O novo namorado dela Então é você Que diz que vai casar com ela Muito prazer em te conhecer Queria saber quem é o cara Que fez ela voltar a viver Você nem precisa se assustar Não vim discutir com você Nem brigar Só vim te falar Só vim te falar E quando ela chora Você não entende Não é com você Você se confiante É coisas da gente É coisas da gente Sou aquele eixo Que ela não esqueceu Mas ainda bem Que você apareceu Mas ela Ao me esquecer Não suporto Ver ela sofrer Por isso eu invadi Seus sonhos pra dizer Aqui de cima estou Tocendo por você Cinco cinco histórias Amarga que me veste Alô J.R. Produções Alô Neto Costa Tamo junto Então é você O novo namorado dela Então é você Que diz que vai casar Com ela Muito prazer Muito prazer Vim te conhecer Queria saber Quem é o cara Que fez ela voltar A viver Você nem precisa Se assustar Não vim discutir Com você Nem brigar Só vim te falar Só vim te falar Que quando ela chora Você não entende Não é com você Vê se compreende É coisas da gente É coisas da gente Sou aquele ex Que ela não esqueceu Mas ainda bem Que você apareceu Faz ela Me esquecer Não suporto Ver ela sofrer Por isso eu invadi Seus sonhos pra dizer Aqui de cima Estou Tocendo por você Alô minha galera De Juazeiro Bahia Alô minha galera De Paulo Afonso Pipaco Rochedão Vem na paixão Com o Rochedão Alô Nilson Cabeleireiro Piscinho Produções Minha galera De Igreja Nova Lagoa Pipaco Rochedão Renatinho Rochedão O R.R.R. da Paixão Larga de amor Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério Me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Se tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Porque eu sei que tá frio Já tô chapando Qual é a sua Quem me falou Foi o seu olhar O Renatinho Apagou a luz Eu te agarrei Novinha Pode pá E te beijei Novinha Pode pá Te conquistei Novinha 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 Eu te agarrei Novinha Pode pá E te beijei Novinha Pode pá Alô J.L. Gustofados Meu parceiro Milton O melhor acabamento da cidade Alô Natantul Alô minha galera De Rita Cacete E Poco Rochedão Alô bacana iPhone O melhor do estado Tamo junto Larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério Me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Você tá sozinha E precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz de que O pão que eu sei Que tá frio Já tô chapando Qual é a sua Quem me falou Foi o seu olhar Quando o Renato Apagou a luz Eu te agarrei Novinha Pode pá E te beijei Novinha Pode pá Te conquistei Novinha 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 Eu te agarrei Novinha Pode pá E te beijei Novinha Pode pá E te beijei Novinha Novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá E te beijei, novinha, pode pá Novinha, novinha Pousada, duas paixões, aula do meu parceiro Walter Tamo junto, pipoca o rochedão Renatinho, no geral, ORR da paixão Alô, Helio Dantas, Produções e Revista, Mídia dos Artistas Itinho Oliveira, Limpinha Sampaio, MR Produções Paredão Puro Luxo, Carreira Desmantelho Alô, parceiro Guga Todo mundo falou não, mexe com ela não Não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão Não vai não Eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Foi quando o primeiro beijo dela exertou o meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Com a moral do céu eu tô Tem um anjo me chamando de amor Com a moral do céu eu tô Tenho um anjo me chamando de amor Com a moral do céu eu tô Tenho um anjo me chamando de amor Com a moral do céu eu tô Tem um anjo me chamando Demorou, mas confissou Alô do parceiro Chicletão, HR Lucênica Parceiro Ramon Store, tamo junto Vem na paixão, como você não Todo mundo falou não, mexe com ela não Vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão Vai não Eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Foi quando o primeiro beijo dela resetou o meu coração Meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Com a moral do céu eu tô Tenho um anjo me chamando de amor Com a moral do céu eu tô Tenho um anjo me chamando de amor Com a moral do céu eu tô Tenho um anjo me chamando Tem um anjo me chamando Demorou, mas confissou Barbearia França, meu parceiro Bahia Alô meu parceiro Johnny, Estúdio Evas O estourado do Marcos Freire O estourado do Marcos Freire Tamo junto Renatinho Rochedão Renatinho Rochedão O R R da paixão JR Produções Imagem e Marques Estúdio Evas Meu parceiro Johnny, tamo junto Alô meu parceiro André Produções Estourado O que veio fazer aqui Se quer me ouvir Vou te dizer A verdade de tudo que você queria saber Não sou culpado pelos seus erros Quem diria que um dia os papéis iam se inverter E não toque mais o nome dela não tem nada a ver Suas coisas já deixa ela fora, já pode ir embora Vou dizer o que é que ela tem que não tem em você Então senta, escuta, calada e vê se não chora Ela quis o amor que um dia você jogou fora Foi ela quem pegou na minha mão quando você soltou Foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela quem me ajudou a levantar quando eu caí Foi ela quem enxugou as minhas lágrimas e pensou E ela me aceitou do jeito que eu sou E é com ela que eu estou Quem diria que um dia os papéis iam se inverter E não toque mais o nome dela não tem nada a ver Suas coisas já deixa ela fora, já pode ir embora Vou dizer o que é que ela tem que não tem em você Então senta, escuta, calada e vê se não chora Ela quis o amor que um dia você jogou fora Foi ela quem pegou na minha mão quando você soltou Foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela quem me ajudou Foi ela quem me ajudou a levantar quando eu caí Foi ela quem enxugou as minhas lágrimas e me fez sorrir Ela me aceitou do jeito que eu sou E é com ela Foi ela quem pegou na minha mão quando você soltou Foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou Foi ela quem me ajudou a levantar quando eu caí Foi ela quem enxugou as minhas lágrimas e me fez sorrir Ela me aceitou do jeito que eu sou E é com ela que eu estou Alô, bacana iPhone, o melhor do estado, tamo junto Vem, Damaixão, com o Rogedão Alô, Adriano, alô, Ângela Nascimento Galera de Peltônio Guilherme, tamo junto Pousada, duas paixões Alô, meu parceiro Walter Foi, foi, tudo bem? Só um pouco cansativo Dia duro do trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima pronto pra dormir E a saudade de você é visitar frequente E nem a sua tia chata que irritava a gente Ah, saudades da gente Tira do risco O resto até que eu tô dando conta A Julinha tá banquela e o Pedro só apronta E o que faltava eu caio já que dei a conta Fala do risco Terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 eu entendi você Naquela parte onde diz Que amor é fogo e arde sem se ver Se você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar estressionando os anjos com sua risada Se você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto o que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Alô meu parceiro Erickson, Joninho, Fabiana, Alô Fábio, Alô Francieli, Alô Barineiro Ele é o R.R. da paixão Tirando o risco Tirando o risco O resto até que eu tô dando conta A Julinha tá banquela e o Pedro só apronta O que falta é o meu carro já que dei a conta Fala do risco Teve um e-mail e o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 eu entendi você Naquela parte onde diz Que amor é fogo e arde sem se ver Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar estressionando os anjos com sua risada De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto o que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Alô parceiro João, alô Marco Góes, Mora o som, Barbosa e Placadora Tamo junto Tchau Tchau